Estamos de volta com o Bande Cidade, já com o Cláudio Prisco Paraíso aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Prisco? Boa noite, boa semana. Vamos, tudo tranquilo? Prisco, o fim de semana foi marcado pela manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, mais de 40 mil pessoas lá no Rio de Janeiro. Qual é a análise nesse momento? Mas antes disso, Bolsonaro, Rodrigo, novamente em Santa Catarina, não deu um mês, veio na Quinta Santa, passou a Páscoa por aqui e amanhã desembarcando novamente aqui na capital. Veja só, ele chega por volta das 11, terá uma motocicleta do aeroporto até o mercado público, onde vai ter uma pequena concentração e à noite o Congresso dos Gideões na cidade de Camboriú, e ele já aproveita para fazer política, num ano tipicamente eleitoral, e falamos aqui isso, que ele iria ter uma presença marcante no Estado. Estado que lhe proporcionou votações espetaculares, tanto em 18 quanto em 22. Na última, 70% contra 30% de Lula da Silva, que hoje estava em Brasília, no lançamento do programa de crédito para pequenas e médias empresas, na companhia do vice Alckmin e do ministro Haddad. Lula, que nós mostramos aqui na última segunda-feira, ele veio na campanha uma única vez, aqui em Florianópolis, na Praça Tancredo Neves, toda cercada por questão de segurança. Ele não anda pelo Brasil, ele não frequenta as ruas. É planalto, é reunião fechada, ou quando alguma coisa externa, mas blindada. Muito bem. E aí o Rodrigo provocou. Como é que foi no Rio? Não foi, como na Paulista, 25 de fevereiro, mas o público não foi desprezível, foi significativo, principalmente porque depois do evento, na Paulista, o PT promoveu, na mobilização para protestar contra Bolsonaro, reuniram mil gatos pingados à base de mortadela. O PT perdeu a primazia do povo na rua, como ocorreu na segunda metade da década de 70 e no princípio de 80. E mais do que isso, não só não tem exclusividade, como não tem mais capacidade de mobilizá-lo. Vamos aí ao primeiro vídeo? Muito bem. Aí a gente está observando o portal Metrópole dando uma panorâmica de Copacabana, mostrando que realmente foi uma mobilização densa, não espetacular. Nós temos agora mais uma. Estamos vendo as imagens de Jair Bolsonaro circulando pelas imediações de Copacabana. Ou seja, é impressionante. O cidadão por onde passa, ele reúne e arrasta multidões. E agora para fechar. Muito bem, chegando ao Rio de Janeiro, encontrando-se com Jorginho Melo, com o senador Jorge Seife, Jorginho Melo mais uma vez presente, assim como aconteceu na Paulista, com o Michele Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, aí também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o vereador Carlos Bolsonaro, e na última imagem também a recordista de votos em Santa Catarina, Carol Detone. Portanto, Rodrigo, Jorginho fechadaço com o Bolsonaro e na expectativa de que ele efetivamente se engaje na campanha dos principais municípios do Estado no pleito do externo. Claudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Bande Cidade e também, claro, no portal tvbv.com.br. Prisco, muito bonito, boa noite. Até amanhã.